E aí, aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Custelinha Gamer na área trazendo mais um vídeo insano aqui para o canal E hoje eu venho trazer um vídeo na mesma pegada do vídeo passado, que vocês adoraram E sério, isso me surpreendeu bastante Me surpreendeu bastante o engajamento do vídeo passado, manos, que eu estou mostrando aí na tela O auge e a queda de Need for Speed É, manos, esse vídeo se manteve aí no topo do canal, em visualização e retenção de público E eu só tenho a agradecer a vocês, vocês que assistem aos vídeos aqui do canal Por ter dado toda essa moral aí, muito obrigado mesmo E antes de eu começar a falar sobre o auge e a queda de Pro Evolution Soccer Que eu não sei se vai ter o mesmo sucesso que o vídeo anterior Esse jogo de futebol da Konami, não sei se você sabe, mas já existiu um jogo aí Chamado Pro Evolution Soccer É, manos Eu já vou pedindo para você deixar o like maroto aí nesse vídeo E se você caiu de paraquedas neste vídeo Me ajuda aí a bater a meta de 2 mil inscritos até o final de 2023 com a sua inscrição, meu caro E já de antemão, eu quero salientar que tudo que eu falar aqui nesse vídeo É minha singela opinião em cima dos fatos ocorridos E eu vou avaliar apenas a era mágica Onde o jogo de futebol da Konami se chamava Pro Evolution Soccer Ou para os familiarizados, nosso querido PES Então, esqueça Superstar Soccer Esqueça o E-Football Porque sim, o E-Football é o auge da queda do PES E aí, rapaziada, ligada aqui no canal Que que é, mano? E-Football 2023, é isso aí A atualização no 2022, ele virou 2023 E cara Que tema é esse, mano? Olha que bagulho feio, cara Um quadrado azul escrito E-Football 2023 No meio de um wallpaper aí da Konami, cara Cara Que serviço porco desse designer, mano O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo com a Konami, velho? Que loucura, mano Bagulho feio, mano E esqueça o Indeleven Eu vou falar apenas do PES O PES, desde o lançamento, foi o principal concorrente do FIFA da EA Porque eu falo FIFA da EA Porque a marca FIFA não está mais com a EA Ou, sei lá, EA não faz mais o FIFA Vocês entenderam o que eu quis dizer E o primeiro PES que nós podemos desfrutar Foi o PES 2006 Jogo insano Esse jogo que deu origem ao Bomba Pet Esse jogo que podíamos editar jogadores Criar nosso próprio estádio Criar jogadores e times do zero Onde tinha a lendária Super Liga Master Que com o passar dos anos foi sofrendo modificações E melhorando Deixando o FIFA definitivamente no chinelo E onde estava a magia do PES Que hoje não encontramos no atual jogo de futebol da Konami A magia do PES estava justamente na possibilidade de editar os times Jogadores, atualizar os elencos de maneira mais louca possível A jogabilidade arcade fora da realidade Porém muito divertida A fácil de realizar dribles, chutes e passes Onde a disputa real era a de quem fazia mais gols na partida E o que aconteceu com a magia do PES? Na verdade, o PES foi decaindo a partir de 2014 Onde a FIFA acertou em cheio no seu jogo No FIFA 14, mano Seu principal comporrente, o FIFA Implementou várias fórmulas que deram muito certo no PES Como jogabilidade arcade Os dribles fáceis de executar E o PES caminhou para trás Trazendo os comandos mais complexos Até para dar um chute na bola era difícil A mecânica da cobrança de falta mudou Muitos jogadores não gostaram das atualizações que o PES foi botando em seus jogos Deixando o PES De longe muito diferente do que costumávamos jogar A Konami foi matando a franquia aos poucos Até o momento de decidir trocar de nome O jogo Porque o jogo já não tinha mais Por que se chamar PES O game já não tinha mais nada do PES, né, manos? Em 2018 voltaram as cobranças de falta como eram antigamente Porém, já era tarde demais O PES já havia perdido muito mercado Para o FIFA E mesmo com o jogo online gratuito na modalidade light O FIFA ainda se mantinha na frente E se mantém à frente até hoje Em números de jogadores simultâneos dentro do game E se o PES continuar com seus comandos de drible Comandos de falta cada vez mais complexos E difíceis de executar Vai perder cada vez mais fãs Para os jogos do FIFA E AFC E o Eiffel Vocês viram? O PES só brigava com o FIFA até então Mas agora terá três concorrentes de peso Nos próximos anos E aí, qual a sua opinião? O PES deveria voltar com as edições muito loucas Que foi o estupim do seu sucesso A jogabilidade mais arcade Ou deve se manter o mais próximo possível De ser um simulador de futebol E deixar a diversão de lado Para continuar sendo um game chato e enjoativo Deixe aí a sua opinião aí nos comentários E não esqueça de explodir o dedo no like O like é o termômetro Para que eu possa trazer mais conteúdo como esse E sinceramente, quero muito trazer uma série de vídeos Dando a minha opinião sobre o auge E a queda de alguns games incríveis Porém, mal administrado por suas empresas Onde muitas vezes esquecem de consultar os fãs Antes de criar e desenvolver o seu produto O seu jogo O lançamento Quem é que vai jogar na ponta? É o fã Então, eu vou ficando por aqui Até a próxima Fiquem com Deus E... Falou! Vamos ver aí Olha O cara Tá um pouco mais liso até, né mano Já travou? Ah não Caralho, esse tempo Que demora para cobrar um lateral, hein mano Que loucura Tá mais liso até o jogo, mano Não tá Não tá aquele travamento absurdo que tava antes É, ó Deu um stuttering aí Já Cagou a minha jogada por causa da Do Da Da travada que deu aí Mas é isso aí, mano Por enquanto a gameplay aqui tá Tá legalzinha Parece que mudou Mas eu acho que não mudou não Acho que é só porque eu fiquei muito tempo sem jogar mesmo Que eu tô Sentindo uma Leve melhora aí Na travação E é gol Eden Haaland 1x0 Eu não vou nem me arriscar em Tentar driblar, cara Porque eu tô percebendo aqui Que tem um Tem um pequeno atraso aqui Nos toques aqui No meu controle Aqui tem um pequeno atraso aí E eu não vou me arriscar em Puxar dribles Olha Por enquanto Não sei se é porque eu tô jogando Grêmio contra Grêmio Tá ligado Então O estádio é um Ela é vizinha É o Konami Stadium Tá Bem Bem bom até de jogar Ó Não tá travando Quando Quando aparece Jogadores mais perto Vamos ver na hora de cobrar Falta também Nas faltas Que meu Deus O FPS ia lá embaixo Quando o cara ia cobrar uma falta Pô Corri pro lado errado Ah, mas tá bom Mais um gol aí Já era 2x0 Acho que esse cara aí Vai acabar dando kit É, mano Tá Tá menos bugado aí, velho Acho que deu Deu uma melhoradinha aí Na gameplay Pra Pelo menos no meu PC Aqui, tá ligado Que é uma carroça Ó, mas Tá dando umas travadas ainda Tá Tá dando umas travadinhas bonitas Ó Agora ali Eu era pra ter pegado aquela bola, mano Mas não Travou Tá dando umas travadinhas bonitas